Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula do curso Física para o Enem, Energia Térmica, parte 1. A aula de hoje é a aula 5, termômetros. Não esquece de se inscrever no canal Nacadum Brasil, dá um like nesse vídeo e compartilha com os amigos, beleza? Bom, o primeiro instrumento mais preciso para avaliar a temperatura foi criado por Galileu Galilei, em meados de 1600 e é denominado termoscópio. Então, o termoscópio é constituído de um bulbo cheio de ar, provido de um tubo imerso no recipiente contendo um líquido. Reza a lenda que Galileu utilizava vinho, mas é só uma lenda, não se sabe a veracidade desse fato. E daí, quando o ar do bulbo se aquece, o que acontece é que a pressão aumenta e aí a coluna diminui. O mesmo ocorre ao contrário, quando se esfria, a pressão diminui e a coluna líquida sobe. Então, por essa movimentação da coluna, é possível, então, avaliar, aliás, foi possível avaliar, ainda que de forma precária, a temperatura do corpo e contato com o bulbo. Então, os termômetros que utilizam o mercúrio ou o álcool como substâncias termométricas e constituídos de um bulbo, de um tubo de vidro e de um capilar, foram os mais utilizados desde então. Entretanto, a evolução tecnológica fez com que surgissem termômetros cada vez mais sofisticados. Por exemplo, com o desenvolvimento da eletrônica, hoje em dia a gente já vê por aí, espalhado pela cidade, os termômetros digitais, que são painéis enormes, com sensores especiais, que em contato com um determinado ambiente, ele mostra a temperatura do local. O termômetro clínico de percúrio, ele é utilizado para medir a temperatura no corpo humano ou em animais, ele é chamado só de termômetro clínico. E aí, ele geralmente é graduado na escala Celsius, de 35 a 42 graus Celsius. Então, basicamente, o capilar do termômetro clínico possui um estrangulamento, a gente chama essa partezinha aqui de estrangulamento, próximo ao bulbo. E aí, quando há uma elevação de temperatura, o mercúrio, a gente está aqui representado por essa linhazinha escura, sobe no capilar. Isto é, o estrangulamento, ele não impede a subida da substância termométrica. Ao se resfriar, devido a esse estrangulamento, ocorre uma ruptura na coluna do mercúrio, como você pode ver aqui, esse espaço que não tem nada. E daí, o mercúrio não volta para o bulbo. Então, por isso que muitas vezes você vê por aí alguém sacudindo o termômetro de mercúrio, né? Porque o termômetro, ele sempre marca a maior temperatura que foi atingida pelo corpo. Então, para que o mercúrio volte ao bulbo, é necessário sacudir. E além disso, o tubo de vidro, que envolve o capilar, nessa parte aqui, essa parte externa, o vidro externo, ele tem o formato de uma lente de aumento, que é para facilitar a leitura, né? Uma vez que o capilar, ele é extremamente fino. Quando a gente trabalha com o mercúrio, temos que lembrar que ele é uma substância tóxica, né? E tem efeitos cumulativos do corpo humano. Então, por isso que hoje em dia, a maioria desses termômetros, eles estão sendo substituídos por versões digitais. Tem que rezar para não haver quebra do aparelho, porque se houver quebra, há risco de contaminação. Então, uma das maiores preocupações hoje em dia é o descarte desse equipamento. O termômetro clínico digital está surgindo como uma opção aos termômetros clínicos de mercúrio, pelos motivos que eu relatei no slide anterior. E os termômetros clínicos digitais, eles utilizam basicamente termistores, né? Do tipo PTC e NTC. O PTC, ele é um termistor cuja resistência elétrica se eleva com o aumento da temperatura. E o NTC é o contrário, né? A resistência elétrica diminui com o aumento da temperatura. Então, em alguns dos casos, a cada valor da resistência elétrica corresponde ao valor da temperatura. É interessante saber que esse tipo de termômetro, né? Ele registra que pequenas mudanças na temperatura produzem sensíveis variações das resistências elétricas dos termistores. Então, você tem daí uma medida bem confiável. Aqui na figura, nós temos uma imagem do termômetro digital. Quando nós graduamos um termômetro numa escala qualquer, né? Uma escala arbitrária, a relação que suas indicações guardam com uma das escalas relativas, ela é estabelecida do mesmo modo que procedemos para relacionar as escalas Celsius, Fahrenheit, Kelvin, né? Por exemplo. Então, digamos que a gente tenha um termômetro graduado em uma escala X, né? Que adota os valores de menos 50 graus X para o ponto de gelo, né? E 150 graus X para o ponto de ebulição. Isso sob a pressão normal. Então, a gente tem que estabelecer uma relação de conversão entre as indicações desse termômetro X e as indicações de outro termômetro, que aqui a gente escolheu um graduado na escala Celsius, mas poderia ser na escala Kelvin ou na escala Fahrenheit. Então, se a gente comparar as escalas desses dois termômetros, levando em consideração aquele princípio lá da proporcionalidade, né? A gente tem que X está para menos 50, assim como 150 está para menos 150. Então, a gente coloca aqui na forma de quociente, então, X menos menos 50 e 150 menos menos 50, igual na escala Celsius, C está para zero, então, C menos zero, assim como 100 está para zero, então, 100 menos zero. E a gente resolve essas operações. Se você quiser, você pode dar um pause agora nesse exato momento e resolver aí no seu caderno para ver se você entendeu. E isolando as variáveis, a gente vai encontrar X mais 50 igual a 2C. Então, aí a gente tem uma relação entre escalas termométricas, né? Uma relacionada à outra. Um exemplo para fixar esse assunto é que a temperatura de uma dada massa de gás, ela sofre uma variação de 250 Kelvin para 400 Kelvin, uma determinada transformação. Qual é a correspondente variação de temperatura na escala Fahrenheit? A gente já viu, né? A variação de temperatura. A gente pode resolver em dois passos. A questão deu a temperatura final e inicial em Kelvin. Então, a variação de temperatura em Kelvin é 400 menos 250. Então, a variação de ΔK é 150 Kelvin. E o passo 12 a gente vai converter para Fahrenheit, né? A questão pediu essa variação na escala Fahrenheit. Então, a gente utiliza a equação de conversão entre variações de temperatura. Então, o ΔC, vale lembrar que é a mesma variação de temperatura na escala Kelvin. Então, se Kelvin fez 150, C também fez 150. Então, 150 sobre 5 igual a ΔF sobre 9. A gente faz o meio pelos extremos, né? Isola o ΔF e vamos encontrar 270 Kelvin. Perdão, Fahrenheit. Era para ser Fahrenheit. 270 graus Fahrenheit. Na sessão do Você Sabe Por Quê? Os termômetros clínicos de mercúrio usados para medir a temperatura do corpo, eles são graduados apenas no intervalo de 35 graus Celsius a 42 graus Celsius. Ao usar um termômetro clínico, deve-se esperar cerca de 2 minutos, mantendo-o sob a axila para se obter uma boa medida da temperatura. Você sabe por quê? Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e aí para o Academy Brasil e comenta suas dúvidas e sugestões para as próximas aulas e cursos. Até a próxima aula!